Fala galera do YouTube, beleza? Bom pessoal, hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês aqui de alguns CPUs fãs top e baratinhos do Aliexpress, beleza? Mas antes eu peço que você dê seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, primeiro a gente vai começar pelo poder da Esley, né? Auzeli, né? Acho que é assim que se fala, é difícil falar esse nome. Ele tem 4 hitpipes, tá pessoal? Ele é ideal pra CPUs ali de até 125 watts, tá? Vou mostrar pra vocês aqui os detalhes, né? Deixa eu ver... É, aqui não tem falando Mas ele é muito bom pra CPUs ali de até 125, 130 watts, tá pessoal? Recomendo usar ele ali com 4 barra 8, né? Ou um 6 barra 12 também que tiver ali um TDP de mais ou menos 65 watts, entendeu? Ele é um CPUs ali de até 5, 80, tá? Ele é um CPU excelente e tá num bom preço, né? 87 E 42, tá pessoal? Ele funciona aqui, ó... tem as... E password é? 50, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 17, 17, 17... É... Aqui não consta que ele funciona LGA 2.011, né? Mas é só você botar o... Mas ele funciona, tá? Porque todas as placas LG A2001 Vem com aquela barrinha, né? Vem com aquele suporte, né? E aí você vai encaixar Essa... Essa presilha no suporte Ele funciona, tá? Tem esse da Aigo aqui também, tá, pessoal? Muito bom V4 Headpipes Ficha é grande pra caramba, né? Saindo aqui a R$120,56 E tá aqui, pessoal Vai ter uma promoção aí na AliExpress 15 de junho, ó Se você colocar ele no carrinho Ele vai sair a R$102,00, tá, pessoal? Um desconto de R$18,00 aí, ó E o frete tá gratuito, tá? É o Aigo L4 E aqui a gente tem o Aigo L6, tá, pessoal? Saindo também aqui, ó A R$120,56 O preço bem bacana, o frete gratuito E tá aí, ó Seis Headpipes Ele vem com uma fã só Mas já refrigera bem E temos aqui o do Azele DR-90 Com seis Headpipes, tá, pessoal? O que eu selecionei de três fãs Está saindo a R$125,00, tá? Você pode selecionar de duas, ó Sai a R$121,00 E com uma sai a R$107,00, tá, pessoal? Eu selecionei de três aqui, né? É... você colocando no carrinho Ele sai mais barato Aqui, ó Tá vendo, ó? E pra finalizar A gente tem aqui o Aigo, tá, pessoal? De seis Headpipes É... Igual aquele, tá? É o... Só que, porém, aqui Tem as opções de você colocar fãs, tá? Então aqui com três fãs Ele sai a R$146,00 Com duas ele sai a R$131,00 E com uma ele sai a R$120,00, né? Então, pessoal Esses são os CPUs fãs aí do... AliExpress Que estão no bom preço, tá? Tanto de quatro Quanto de seis Headpipes É... Vai estar tudo aí na descrição pra vocês, tá? É... Muita gente me pergunta E todos eles funcionam ali É... Em qualquer plataforma, tá? É... Igual falei Muitas vezes aqui, ó Esse aqui já vem Ele funciona em LGA 2011 Se tiver essa presilha aqui, pessoal Funciona, tá? Essa... A placa-mãe Ela vem Com o adaptador, tá? Toda a placa-mãe É LGA 2011 Na China Então é só você Prender essa presilha lá Naquele suporte E pronto Beleza? Então é isso, pessoal Vou finalizando o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que assistiu E é isso aí Um forte abraço Fui Tchau 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 Tchau